Shorts Dubbing, boa noite Cassiano, boa noite Shorts. Você acha que seria uma boa o grid ser vendido ou até mesmo fechar capital pagando o preço do IPO por ação? Eu não tenho nenhum interesse. Tem que ter capital para poder fazer isso. Eu gosto da operação, eu não estou ali para não vender a operação com prejuízo, eu estou ali porque eu realmente vejo um projeto que vale a pena. Ou já teria liquidado e tocado para outro ativo. Não é um faltativo interessante. Eu gosto do projeto. Eu acho que a operação tem chance de ser muito, muito positiva a longo prazo. A gente tem ali um momento de tropeço, de troca de CEO, de um projeto que talvez, não sei se vocês já viram, mas não é incomum você ter operações no qual o fundador chega uma hora que ele não consegue mais tocar aquilo. Porque o ritmo da operação, o tipo da operação, não é mais a operação que você consegue tocar nesse outro patamar. Uma coisa é você ter um carrinho de cachorro quente. Você pode ser um baita de um cachorro quenteiro, sei lá, vamos supor que é assim que chama. E aquela operação roda super bem. E aquele cara, quando tem 10 carrinhos, ele não tem mais só que fazer o cachorro quente, mas ele tem que coordenar 10 pessoas fazendo em regiões diferentes da cidade, não é a mesma operação para tocar. Então, sim, é um tropeço ter trocado de CEO e ter que reorganizar a operação como um todo. Sim, é uma questão chata. Sim, dá um trabalho ali no curto prazo. Mas aquilo ali pode levar a gente a outro momento, bem mais positivo, bem mais direcionado, dado que claramente o CEO anterior não estava... não rolava de fazer o trabalho que a Neogrid hoje em dia precisa fazer, que está na visão do CEO atual. Então, assim, eu não tenho nenhum interesse que feche capital ali. E aí, falando a minha opinião, não interessa nada o que eu penso ou não penso com relação a isso. Depende zero de mim, depende de alguém ter vontade de tomar capital para fazer isso. Mas eu não tenho nenhum interesse, eu quero ver a operação. mostrar esse trabalho de reestruturação, mostrar que vai subir do outro lado, e aí ver o preço estourar junto daquilo. E aí, sim, vai ser legal para caramba. Mas a ideia de... Eu quero que venha alguém... Isso daí é aquele salvamento, certo? No mercado acontece direto isso. A pessoa começa a tomar um raquetado no ativo, e ela começa a ficar ansiosa querendo que alguém salve. E ela não funciona assim. Mercado financeiro é gestão de risco o tempo todo. Ou você aguenta, ou você não aguenta. Então, assim, eu não entro na operação com o pensamento de, não, eu vou ficar tranquilo enquanto isso daqui estiver subindo. Eu entro na operação porque o projeto como um todo me interessa. O projeto como um todo me interessa, não interessa que agora esteja mais barato. Não é à toa que eu dobrei, eu tripliquei a operação tempos atrás. E vou aumentar mais ainda se tiver a chance. Existe um projeto sendo bem tocado ali. Ninguém... É isso que é engraçado. Tempos atrás, muito tempo atrás, a gente teve a possibilidade, a Salik, a Saudi Arabia Livestock Investment Company, ou Investment Corporation, lembro se é company ou corporation, a empresa que trata de investimento em gado, porco, esse tipo de coisa, da Arábia Saudita, que é sócia majoritária da Minerva. Ela começou a fazer burburinho de que estava pensando em fechar o capital nos nove. Teve uma galera que ficou empolgada. Porque o ativo estava lá próximo dos sete, seis. E uma galera ficou empolgada. E eu não queria, de jeito nenhum. Por quê? Porque eu comprei o projeto da jossa, da operação. Hoje em dia, ninguém vem me perguntar, vem cá, você não acha que a gente podia ter a Salik fechando o capital aos nove? Não, eu não quero fechar os nove. Eu quero aos 14, aos 15, aos 18. Que é o que a gente estava... A última liquidação foi 176% de lucro, com 14,49, 14,46, alguma coisa assim. É isso que eu quero. Eu quero o projeto vingando como eu acreditava que ia dar. O grid, eu não quero a jossa do dinheiro. Quase que eu falo palavrão. Eu não quero a jossa do dinheiro de novo. Se eu quisesse, é um exercício de futilidade. Certo? Eu não quero. Eu quero ver... Quase de novo palavrão. Eu quero ver o investimento ir na direção que foi previsto, com algum percalço no meio do caminho, mas que aquilo dali se materialize como a tese de investimento. Eu quero o ganho de capital lá na casa do caramba. Por quê? Porque eu apostei num projeto a ser construído. Eu não quero ganhar o... Ah, não, tudo bem, vamos cortar tosas pedras. Não, não, não. Eu quero ganhar o projeto que eu apostei lá na frente. Certo? Então, assim, caiu o preço. Zero de preocupação, eu aumento a posição. Caiu mais o preço. Eu aumento mais ainda a posição. Se o projeto estiver fechado, eu aumento mais ainda. E aí, lá no final, eu quero o meu. Só isso. Mas não quero. Essa ideia de... Ah, tô, o teu de volta fica no zero a zero. Uh, você pode dizer que não perdeu. Essa parte não me interessa. Não é para isso que eu invisto no mercado financeiro. Eu invisto no mercado financeiro para assumir risco, ver o projeto percorrer o caminho que tem que percorrer, ver o projeto vingar, e aí sim eu recebo o meu. Aí sim eu recebo o meu. Até lá, tô bem tranquilo. Pode continuar caindo, que eu vou continuar aumentando a posição, tá? Tchau, tchau.